Fala pessoal, tudo certo? Então, o vídeo a seguir foi gravado pra comunidade UFO Armas, tá? Ele já foi lançado dentro da comunidade UFO Armas e teve alguns trechos que eu tive que cortar porque o YouTube não gosta muito que a gente mostre a gente manuseando, desmontando peças da arma de fogo, tá? Então não notem, tem horas que vai ter um corte mesmo, vai dar pra ver esse corte na filmagem e é por causa desse tipo de coisa que a gente teve que cortar, tá? Infelizmente, tem coisas que a gente não pode fazer nada aqui no meio e a gente botou, eu botei, fiz o upload desse mesmo vídeo com todas essas partes sem serem cortadas aqui no YouTube, ele já deu o flag dizendo que eu não podia botar tais partes, tá? Se eu publicasse, era capaz de dar um strike, então tive que cortar, beleza? Mas qualquer coisa, se você não conhece a comunidade UFO Armas, dá um pulinho aqui embaixo que tem um link que vai direto pra landing page, que é onde mostra tudo que tem lá dentro e tudo mais é bem legal e eu convido todos pra conhecer, tá? Vamos direto pro vídeo Fala pessoal da comunidade Farms, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu tô aqui na base Armalite aqui em Itu com o Rui, que é o diretor da Armalite, pra gente cobrir três armas hoje que eles trouxeram aqui pra gente dar uma olhada, né Rui? Pra gente dar uma testada. É isso aí. A gente veio com o Samuel Cote, com o Toninho da Rota Extrema que tá me ajudando aí atrás das câmeras também. E a gente fez o teste nessas três armas. O Super Sazos Geração 2, que é uma evolução do Sazos que a gente vê em muitas forças de segurança A AR-19, correto? Isso, a AR-19. A AR-19, que é a plataforma, basicamente uma plataforma AR-15, só que em 9mm, que utiliza carregadores de bloco com carregadores de 33 munições de Glock, os Fun Sticks, como eles chamam nos Estados Unidos e o AR-15, o M-15, né, da Armalite, que é esse aqui de 11 polegadas e meio esse aqui é o TAC, né? Esse é o TAC 11 O TAC 11 e meio O TAC 11 e meio Quase exagerado, né? Porque vira um 22, até menos que um 22 O 9 já é um calibre doce de atirar, né? Que já não tem um recorrente Ainda mais uma arma que você tem três apoios, né? Eu falo, é uma arma longa, uma arma, é bicicleta com rodinha, né? Porque você tem três apoios que ele fala É muito mais fácil do que atirar de pistola, né? E o próprio ponto de segurança Dá até pra, colocando a bandoleira, ter até um pouco mais de estabilidade Então, assim, já é um calibre doce de atirar de pistola Então, quando você tem uma arma com um coronha, uma arma longa no mesmo calibre, fica Muito legal Parecendo um brinquedo E é muito interessante esse tipo de armamento, pessoal Porque, assim, são todos armamentos importados Então, a gente tá falando de um armamento com custo superior Só que é um armamento com uma qualidade extremamente superior também A gente tava vendo todas as armas aqui, menos 9mm, claro, porque ele não tem, não é sistema de gases, né? O 9mm é straight blowback, é blowback simples Mas me surpreendeu porque, ao contrário de alguns armamentos nacionais Que eu já tive contato aqui, nesse calibre O recuo era menor Eu achei bem menor do que o competidor nacional, vamos dizer assim Além disso, tanto a 9mm, que a gente tem aqui Quanto a TAC 11.5, que é essa aqui, do 5.56 Elas já vêm com alguns acessórios bem interessantes Elas vêm com a charging handle ambidestro Que é uma coisa que, se você vai fazer esse upgrade aqui Basicamente vai estar gastando uns cento e pouquinhos dólares, né? Pra conseguir lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil é quase impossível de conseguir Vai ter que fazer uma série de malabarismos pra conseguir um desse Ou entrar em contato com a arma light aqui há uns meses, né? Exatamente E é pra estar chegando algumas peças pra R Correto? A gente vai ter praticamente todas as peças que montam, que compõem as armas Com a exceção dos lower receiver Os lowers eles são serializados, né? Então, isso você não consegue ter aqui de estoque pra reposição, vamos dizer assim Mas todo o resto a gente vai ter disponível Com certeza E elas vêm já com miras rebatíveis da Magpul É a Mobus, né? É A Mobus, que é a de polímero Elas são miras que elas rebatem Então tu pode usar um red dot, alguma coisa sem problema nenhum de acesso Elas vão ter o acionamento pela pressão desse ponto aqui, ó Nos dois lados ela tem uma linguetinha Eu vou apertar desse lado, ela vai ser lançada, tá? Ela vai abrir Compensador de recuo Essa aqui é interessante porque essa aqui é o protótipo, na realidade É o 0001 E ele mudou de nome Antes ele era APC9 O nome real dele agora ficou AR19, tá? Nas versões de gás é interessante Tanto aqui na SuperSAS2 Quanto nessa versão aqui da TAC 11.5, né? Que é a M15 Elas tem o... Gas Block Gas Block ajustável E o Rui tava explicando pra nós alguns pontos Rui, explica de novo pra nós Por que que é importante O que que é legal do Gas Block ajustável Que é um diferencial bem grande, eu acho, na arma de vocês É, isso Pra cada calibre existe uma variedade muito grande de munições diferentes Com energia diferente, com cargas diferentes, projéteis diferentes E essas munições elas fazem a arma se comportar de maneira diferente também Então quando você tem, por exemplo, um competidor Que desenvolveu uma recarga específica pra arma dele Pra ele ter o maior rendimento possível, com menor recuo Porque o recuo, na verdade, ele só atrapalha Então você consegue fazer um fine tuning do seu equipamento Pra que ele funcione da maneira adequada Ele consiga ciclar de maneira perfeita E ejetar o cartucho, deixando o ferrolho retaguarda Depois do último disparo, né O carregador vazio, né Sem ter sobrepressão, né Tudo que tiver de sobrepressão, ele vai te atrapalhar Ele não vai te ajudar Então ele proporciona que a arma tenha um funcionamento muito estável O mínimo de energia necessário pra ela que funcione da maneira correta Então aquele ali, ele funciona no TAC 11, em todos os da família TAC Ele tem um parafuso que você consegue parar ele aonde você quiser Então é como se fosse um registro de torneira Você coloca a quantidade de gás que você quiser Que seja necessário pra sua arma funcionar A diferença desse, é que esse não tem esse range, vamos dizer assim, de regulagem Ele é regulado pra supressor ou normal, ponto Entendeu? Ele foi pensado, na realidade, como a evolução do SAS Que é um rifle destinado pras forças de segurança Por isso da questão do supressor Exatamente, o SAS, o SAS original, o nosso Super SAS Ele foi designado a partir da necessidade das forças armadas americanas Que especificou um fuzil, aquele modelo, os acessórios, os dispositivos que ele tem Vieram de uma necessidade, de uma especificação, né Designada pelas forças armadas americanas E a gente fez a evolução dele, que tem alguns upgrades, né Como por exemplo, o ferrolho, o BCG com acabamento em níquel boron Isso, os don't walk pins, né Que é os pinos que não ficam saindo e voltando nesse ponto do gatilho Exatamente, na verdade assim, o AR ele não é pro pino dele sair e voltar Mas ele tem, se você desmontar o mecanismo do gatilho Você vai perceber que tem dois slots no pino E ele tem uma ordem pra ser montado Ele tem uma posição correta E muitas vezes se você monta ele invertido, com os disparos ele começa a se desmontar E aí ele causa um desalinhamento do martelo e do gatilho E causa uma pane Nesse aqui você vai perceber que tem dois parafusos aqui Então o pino, ele é vazado e você parafusa ele dos dois lados Ou seja, eles nunca vão se movimentar Então ele é um gatilho É uma questão de segurança até, principalmente para quem vai utilizar como plataforma profissional Para não ter, ah, vai fazer manutenção É uma pane catastrófica, né Se você tem um mau funcionamento desse tipo, você não consegue sanar E no campo, então já é um upgrade também Com certeza Outra coisa que eu notei que o recuo dele é extremamente baixo, né Muito baixo Todas as armas na realidade aqui, por causa do compensador que tem na ponta, né Na ponta do cano aqui, pessoal O 556 e o 762 tem três câmeras, né Nos compensadores E o 9mm tem duas Mas são extremamente eficientes Porque por mais que quem está filmando do lado Eu já estive na posição, o Toninho que está segurando a câmera Estava na posição e tal Quando o Samuel estava tirando também Sentiu que a conclusão é muito grande do lado, né O deslocamento de ar, ele é bem perceptível Bem perceptível Bem perceptível E quando a gente está tirando, não Parece que basicamente assim Os ARs em 308 Normalmente eles têm um recuo relativamente acentuado Sim Esse aqui eu não senti isso Esse aqui eu senti como se eu estivesse tirando de 556, por exemplo Isso é muito bom para os disparos, né Os follow true, né Os disparos continuados ali, né Alvos múltiplos, etc Você não tem muita perda de tempo para você adquirir de novo a sua visada no alvo Com certeza E eu diria assim Duas coisas, né Para a gente finalizar o vídeo Ah, uma coisa antes de eu finalizar o vídeo Eu queria dizer que eles veem todos os Os ARs, dos 3 ARs aqui Eles vêm com o PMAG, correto? Só o 19 que vem com o carregador de Glock, né Porque ele trabalha com o carregador de Glock É Os outros dois vêm com 3 PMAGs cada Sim Que é uma coisa que é um diferencial bem legal Porque são carregadores de qualidade bem superior É um upgrade que o comprador de qualquer outra arma vai fazer Vai fazer, é Então você vai comprar É, eu estou esperando os meus para os meus P4 Por enquanto eu ainda não tenho arma light Mas logo, logo, quem sabe isso muda Mas realmente é um upgrade necessário Porque a qualidade é muito melhor desses aqui Muito mais leve, muito mais fácil de manejar Era o último ponto, vamos dizer assim, que eu queria dizer Das características que vêm com a arma Sim Mas hoje o foco desses armamentos Desses 3 armamentos Seria basicamente o CAC, né O atirador desportivo e tudo mais Principalmente os de calibre restrito Que limitam a venda só para eles Sim Na verdade a arma light Ela atende os dois públicos Vamos dizer, o institucional A gente participa de licitações A gente vende arma para forças de segurança E também o CAC, né O CAC também é prioridade para a gente aqui Com certeza E pessoal, quem tiver interesse De adquirir uma arma dessas São, como eu falei São armas importadas Então são armas que eu, por exemplo Eu compraria, sem dúvida nenhuma Porque são de uma qualidade Muito superior A tudo que a gente vê Normalmente no mercado nacional Hoje tem disponibilidade no Brasil Para a gente comprar Como é que faz para fazer essa compra? A gente tem dois modelos de operação Então nós vamos lá A gente tem um modelo de operação Que essa arma é Onde essa arma é nacionalizada pela empresa A arma chega no Brasil E aí a gente vai vender para alguém Então é como se fosse uma conta Para uma venda pronta entrega Ela só não é a pronta entrega Porque o cliente tem que fazer Uma autorização de compra no Exército Então isso tem um tempo Do Exército para emitir essa autorização Porém a arma já está aqui A pessoa já vê a arma dela A arma não é uma arma que vai ser importada A arma já está nacionalizada Ela está no Brasil à disposição E o outro modelo E essa arma vai ter um preço proporcional A esse tipo de serviço Tem imposto de imposto Exatamente Então essa arma vai ser nacionalizada pela companhia E depois o cliente vai comprar E o cliente que não quer Aquele cara que não é tão desesperado Quero já o mais rápido possível E tem paciência para esperar um tempo Ele também vai conseguir comprar Através da Next Que é a... Essa seria que hoje traz bloco Exatamente A gente tem um contrato com a Next A Next é a nossa distribuidora Então você vai fazer uma importação Onde a Next vai ser sua gestora Vamos dizer assim Do seu processo de importação E essa arma já vem no seu nome No nome do CAC Do End User Vamos dizer Então ela tem uma tributação É uma importação direta E isso vai gerar um... Vai te dar um custo mais baixo No final da operação E tem um diferencial Que tu estava falando antes Que na realidade é o fato Por exemplo Se vocês têm aqui na base Beleza Vai ser mais caro Mas vai ser mais rápido Porque já vai estar aqui Já vai ter nacionalizado Tudo mais Se vai fazer pela importação direta Como é uma parceria Entre vocês e a Next Acaba acelerando o processo Porque vocês normalmente Têm estoque lá nos Estados Unidos Para abastecer esses contratos Correto? Correto A gente encontra... Como a fábrica pertence Ao nosso grupo Então a gente consegue controlar O que é produzido E o que é disponibilizado Para o Brasil Lembrando que Hoje o cenário Está muito caótico Está complicado nos Estados Unidos Então assim Não tem arma para ser vendida Quase que nos Estados Unidos Então é muito difícil Sobrar alguma coisa Para vir para o Brasil Mas esse é o meu trabalho E eu falo com eles todo dia Eu tenho contato direto Com a fábrica todos os dias Então a gente tem um estoque mensal Que é destinado ao Brasil É o único país do mundo Que tem um estoque diversitário Que tem um estoque dedicado Vamos dizer assim Tirando o próprio mercado interno americano Claro Então beleza Muito obrigado Rui Obrigado pela recepção A gente nos deu Foi uma experiência muito legal Vou dizer que Fiquei muito surpreso Com a qualidade Com tudo Quem é da região de São Paulo São Paulo capital Aqui em Itu Tem a base Hermalite Convido a todos para vir Porque assim Vocês tem uma estrutura aqui Que eu só vi nos Estados Unidos Obrigado Vou dizer assim O padrão que eu vi hoje aqui De estrutura Não só de stand Que é um padrão que eu vi Só tinha visto nos Estados Unidos Com aquela questão Do tipo De parar balas E tudo mais Mas também A questão de almoço Aqui A questão do restaurante A questão da recepção Tudo Vou dizer para vocês Que eu só vi isso Nos Estados Unidos E eu quero parabenizar vocês Por esse empreendimento Porque realmente É fora de série Muito obrigado Eu agradeço E assim O objetivo da gente Além de É muito maior Do que apenas vender armas Nosso objetivo É desmistificar A atividade Com arma de fogo Que infelizmente No Brasil Ela é muito marginalizada Então a ideia disso aqui É criar um ambiente Que a família frequente Então não apenas Aquele O cara é atirador Ele tem que ir no domingo De manhã Antes da esposa acordar Dar os tiros dele E voltar Porque depois tem que ir na sogra Entendeu? Então assim A ideia é que a família Toda frequente Aqui dá para trazer a sogra A gente tem várias funções Para a sogra aqui Entendeu? Mas todas elas Estão convidadas Então tá bom Muito obrigado Rui Obrigado você Obrigado 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 Obrigado